Olá, gente! Estou de volta aqui no canal TV Cabiru Bahia. Agora eu quero falar sobre o Gói. O Gói tem um trabalho especializado na segurança. Se você foi sequestrado, que Deus liga que você foi sequestrado. Mas qualquer um sequestro, qualquer algo mais avançado, mais perigoso mesmo, o Gói entra em ação, mas você entra pesado mesmo. Tem equipe especializada para isso, para combater o sequestro, para combater o antibomba, tem a equipe antibombas, né? Aquele que quer criar bomba caseira, quer criar bomba de explosivos para explodir o viaduto, como aconteceu aqui em Feira de Santana, que eles explodiam o viaduto. E aí a equipe de antibombas chegou no local e desarmou a bomba e foi tudo bonitinho. O Gói realmente é uma guarnição especializada para combater o crime organizado aqui de Feira de Santana. Mas, enfim, do Estado da Bahia. Salve o Gói! Estamos aqui no Shopping do Elevar, onde está acontecendo uma exposição da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Nós estamos agora aqui com o investigador de polícia, o Tiago. Ele vai mostrar todo esse trabalho do BOP, né? Do COI, que realmente trabalha aqui, que atua aqui em Feira de Santana. Tiago, me explica como funciona todo esse trabalho de vocês, o dia a dia de vocês, todo esse equipamento, como funciona esse equipamento aqui no dia a dia, nas ruas. A nossa unidade, ela é responsável por atuar nas situações de alta complexidade. Essas situações que envolvam crises. A Coordenação de Operações Especiais, o COI, ele é o último recurso da Polícia Civil e ela é empregada nas situações de que envolvam reféns tomados, resgate de reféns em cativeiros localizados, retomada de ambientes conflagrados pelo tráfico de droga, resgate de unidades policiais que estejam encurraladas. Então, tudo que tiver de alta complexidade, a nossa unidade é empregada. Aqui a gente está expondo todos os nossos armamentos e equipamentos que utilizamos dentro das alternativas táticas relacionadas a esse sistema de gerenciamento de crise que eu acabei de falar, que envolvam reféns. Então, aqui a gente tem nossos fuzis, nossos fuzis de assalto, de precisão, armamento empregado no dia a dia do confrontamento ao crime organizado. A exposição tem a finalidade de mostrar para a sociedade a ferramenta que a polícia tem, a ferramenta que a Secretaria de Segurança tem para fazer esse enfrentamento. Mostrar para a sociedade que o policial está do lado dela, que ele tem o objetivo de realmente deixar o Estado mais tranquilo para o nosso convívio do dia a dia. No caso de um sequestro, vocês usam qualquer tipo de arma, de armamento vocês usam no caso de um sequestro? Quando a gente tem uma situação de refém, seja ele sequestrado ou refém tomado, que são situações distintas, a gente emprega as nossas alternativas táticas. Dentro dessas alternativas táticas, tem o nosso grupo tático, que ele vai utilizar o armamento mais adequado para aquele momento, que pode ser o nosso fuzil de assalto, o fuzil calibre 5.56, o fuzil 7.62, a calibre 12 com armamento, munição não letal ou letal, depende muito do tipo da ocorrência. Os equipamentos não letais, sejam eles granadas químicas, seja o armamento de eletrochoque e até o nosso fuzil de precisão realmente, que é o sniper. Se eu precisar fazer uma neutralização daquele indivíduo, se ele não lançar a mão de liberar a vítima numa negociação e eu precisar utilizar o armamento letal, a gente tem o fuzil também de precisão que será empregado. Isso acontece constantemente ou esporaticamente? Não é um crime que acontece constantemente, mas tem acontecido em Salvador esse tipo de ocorrência e a polícia hoje dispõe de todo esse material, equipamento e o pessoal treinado para dar enfrentamento. No caso, o GOI é aqui de Feira de Santana? A coordenação de operações especiais, o COI, ele é da Bahia. A nossa base fica em Salvador, mas a gente atende as ocorrências complexas em todo o estado. No caso, o antibomba é vocês também? Também fazemos a situação de enfrentamento a crises com artefatos explosivos. Nós temos os explosivistas, que quando é encontrado um artefato explosivo, seja ele numa situação de rouba-banco ou lançado mão em algum local, a gente vai lá fazer avaliação, destruição dele em loco ou remoção para nossas instalações lá para fazer perícia. E hoje o efetivo de vocês é de quantos homens? Hoje a gente tem um efetivo que por fim de segurança e da Secretaria de Segurança ele é sigiloso, mas temos homens em condições capacitados para atuar em todo o estado. O efetivo nosso está em condições. Tá certo. Tiago, muito obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho. Nós estamos aqui. Até que dia vocês vão ficar aqui? A gente que agradece essa oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, mostrando para a sociedade a ferramenta que ela tem na mão. Infelizmente, a feira está acabando hoje, ela ficou o dia inteiro ontem e hoje durante o dia inteiro, mas esperamos outra oportunidade, que com certeza vai ter no ano que vem, de estar expondo isso para a sociedade, que é muito importante. Tá certo. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, meu amigo. Então, nós terminamos de falar agora com o Tiago, investigador de polícia, que está aqui no Shop Boulevard com a exposição desta feira sobre segurança pública. E é muito importante. Então, o que o Tiago falou, que realmente todo esse aparato que tem aqui é para usar no dia a dia contra os bandidos e em favor da proteção ao cidadão brasileiro. Eu fico por aqui. Eu volto a qualquer momento, diretamente do Shop Boulevard, para o programa Gabiru Notícia. Até lá. Muito obrigado, Tiago. Valeu mesmo. O Tiago falou muito bem sobre o trabalho do Gói, né? E fica um alerta, você aí, que precisar do Gói, não ligue por brincadeira, não. Ligue na hora que você precisar. E eu espero que você nunca precise nem do Gói, nem da polícia civil que protege a mulher, a Lei Maria da Penha, nem dos bombeiros, nem dos 190. Eu espero que você nunca precise. Mas se o dia você precisar, você vai ser muito bem atendido, atendido com carinho e respeito. Salve, salve a polícia da Bahia. Ah, você gostou? Então clique, se inscreva, né? E dê um joinha aí pra gente e faça o seu comentário. E espero o próximo capítulo das nossas histórias aqui no canal TV Camilo Bahia. Até lá.